Bom dia, juntos novamente Rede Globo e você, para viver intensamente hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 1992, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, Telecurso Segundo Grau. Sete horas, bom dia Brasil. Sete e meia, bom dia São Paulo. Oito horas, show do malandro. Nove e meia, show da Xuxa. Meio dia e meia, Globo Esporte. Meio dia e quarenta e cinco, São Paulo já. Uma e vinte e cinco, vale a pena ver de novo, TV a bordo. Duas e quinze, Sessão da Garde. Superman 2, Compo Stoppery e Margot Crider. Quatro e meia, Sessão Aventura, Profissão Perigo. Cinco e vinte, Escolinha do Professor Raimundo. Cinco e cinquenta e cinco, Despedida de Solteiro. Seis e cinquenta, Deus nos acuda. Sete e quarenta e cinco, São Paulo já. Oito horas, Jornal Nacional. Oito e trinta e cinco, de Corpo e Alma. Nove e quarenta, Tela Quente Especial. O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger e Raquel Ticontim. Onze e cinquenta, Jornal da Globo. Meia-noite e dez, Concertos Internacionais. O Lago dos Cisnes. Duas e dez, Sessão Comédia, Nascida Ontem, com Jory Holiday e William Holden. Fim de ano na Globo. Toda hora, tudo a ver. Arnold Schwarzenegger, o Vingador do Futuro. Hoje, em Tela Quente Especial. Daqui a pouco, vai começar um programa de Física do novo Telecurso.